Frequência livre, Papa Yankee 4BHV, Rádio Operador Jique, Cidade de Belo Horizonte. Um grande abraço para o meu amigo, Papa Uniforme 2, Oscar November Delta, Marcelo Jamiro, Portal do Albaté, São Paulo, no Vale do Paraíba. Alô, meu amigo Marcelo, tá escutando aí? Frequência 7158, buscar Papa Yankee 4BHV, a estação de 1,99 aqui dos avalizados, hein? Alô, Marcelo, alô, Marcelo, alô, Marcelo. A antena aqui é uma antena long wire com 18 metros de fio, ok? Aqui o microfone é um SM58 da Shuri, tá passando ali na mesinha ali da XR18 da Bering, ok? O rádio aqui é o TS-850, largura de banda 6 kHz, ok? Ali o tá empurrando ali no ABL 800, ok? O lá máximo ali tá no pico de 250 watts de potência, hein? A estacionária aqui tá um pouquinho agora elevada, tá dando 1.4, 1.5. Alô, é o Capinha, meu amigo, falei demais. Papo Uniforme 2, Oscar November Delta. Marcelo Ramiro Pustal, Batista, São Paulo, SPY4. BHZ, Vicky, Belo Horizonte City. Falou, Bagdad. Tchau, tchau. Tchau.